Olá meninas, olá meninos, eu sou a Fran e hoje começa mais um Diário Escolar pra vocês. Eu quero que vocês me contem aqui nos comentários, é a palavrinha secreta de hoje, logo no início do vídeo, qual o título do Diário Escolar que vocês mais gostaram até hoje. Desde quando vocês acompanham o Diário Escolar? Porque ele existe desde 2017, quando a Nininha entrou pra escola e eu criei esse quadro aqui no canal e vocês se apaixonaram por ele. Eu amo gravar Diário Escolar, todo mundo gosta do Diário Escolar, até o pessoal da escola, todo mundo gosta desse quadro, vocês também, então é muito legal, né gente? Une o útil ao agradável, porque eu amo gravar e vocês amam assistir. Bel acabou de mandar uma mensagem pro WhatsApp, eu tava olhando pra ali assim, porque tinha mensagem dela chegando. Ela foi pra escola hoje cedinho, eu acordei, tomamos o café e ficamos estudando inglês, eu e a Nininha. Aí gente, ontem a Bel tinha comprado um colarzinho que ela falou que hair styles usa. Ela tava apaixonada no colar, falou que era o colarzinho que ela mais gostava. Mas ela tem mania de ficar puxando, e nisso de ficar puxando, ele arrebentou. Era metade pérolas e metade miçangas coloridas. Aí as pérolas voaram pra todos os lados e acabou perdendo. Ela ficou arrasada, apostou até lá nos stories dela, que tava muito chateada, emoja chorando. O colar preferido dela tinha arrebentado. Ela ficou muito triste, gente. A Bel ficou muito triste. Eu fiquei muito chateada de ver ela tristinha assim. E aí, hoje quando ela foi pra escola, eu peguei a caixinha de miçanguinhas, né? Dessas coisinhas que a gente tem, e fiz um outro colar pra ela. É... bem parecido, gente. Só muda um pouquinho a pérola, porque a gente não tinha a pérola idêntica. É... mas fiz metade pérola, a miçanguinha do meio dourada e as outras miçanguinhas coloridas. Coloquei o mesmo fechinho que tinha o original e ficou bem parecido. Aí coloquei lá no quarto dela, penduradinho, no porta-joias. E eu quero ver a reação da Bel quando vê. Eu acho que ela vai ficar muito feliz, gente. Muito feliz. Porque, assim, visualmente tá igual. Tá bonito igual. Só muda um pouquinho o formato da pérola. Porque a pérola original era meio ovalzinha e essa é a tradicional redondinha. Mas tá bonito igual. É... vamos ver. Vamos ver se ela vai gostar. Agora vou arrumar a mochila, arrumar a lancheira. Hoje tem balé. Já fiz o coque na Nina. E daqui a pouquinho a gente vai sair pra escola pra levar a Nininha e buscar a Belzinha. Um, dois, três e... Arrumando a mochila! Bom, gente, o material... opa! Já está todinho separado aqui. Que a Nininha separou o material escolar dela toda. Esse barulhinho é a Nina calçando o tênis. É o velcro do tênis. Hoje é dia de português e produção textual. Então ela separou o dicionário, o caderninho de português... Português... O dicionário, o caderninho de português, o livro de produção textual, atividades suplementares, livro 3 de português, os livros de inglês. São dois só, Nininha? Não. Tá faltando umzinho, né? Dois. É... Tudo certinho, gente. Vamos colocar aqui na mochila. Não vai ser arte dela. Achou, Nininha? Então procura aí. Deve estar aí por cima. Tá faltando o livro de inglês. Gente, naquela parte da mochila da Nina, que vazou a canetinha marrom, ficou manchada aqui, a gente lavou a mochila no final de semana, mas não saiu. Eu imaginava que não iria sair, porque absorveu, né? Canetinha marrom. Ela fez essa arte aqui, olha, improvisou, fez dois corações e grampeou aqui. Olha, gente. É, ela me pediu ontem pra fazer o molde de um coração, aí encapou com esse brilho, fez um coraçãozinho menor, um mais rosa, outro menos rosa, uma coisa monocromática, que está na moda agora. É... E colocou aqui direitinho. Então, gente, ela tá feliz com a mochila, já tá no final do ano, né? Faltam três meses pra acabar o ano, porque em dezembro... Tá linda! No início de dezembro já... já... acabam as aulas, então tá ótimo. O importante é que a Nina tá feliz. Estou hoje, vamos colocar a garrafinha, arrumar a lancheira e voar pra escola. E hoje é dia de balé, então o lanche está reforçado, mais do que até nos outros dias, né? Cheio de gostosuras. Temos pão de queijo, maçã, suco de uva, bombom, paçoquita. E, gente, que delícia! E um bolinho que a vovó deu! Nossa, que delícia de lanche, hein, Nina? Sim! Estamos saindo pra escola e o carro não está aqui no jardim, gente. O que será que aconteceu? O carro sumiu. Tá onde? Cadê o carro? Cadê? Ó! Deixa eu mostrar. Não tem carro mais ali, ó. Sumiu o carro. Nosso carro sumiu. Roubaram o nosso carro. Deus me livre, gente, que horror. Brincadeira. O carro tá ali do outro lado da rua, porque os moços vieram cortar a grama. A grama tava enorme. Aí, tira o carro, porque um dia, gente... O quê? É... Eles não pediram pra tirar o carro. A gente tava dormindo, eles chegaram cedo. E aí, quebrou o vidro do carro. Né, mamão? Quebrou o vidro do carro, gente. O carro te cagou, né? É, a gente teve que trocar o vidro, porque a pedrinha, que quando tá cortando a grama com aquela máquina, fica voando pedrinhas. As pedrinhas bateram no vidro do carro e quebrou. Mil pedacinhos. Olha o prejuízo. Pois é. Vamos entrar no carro. Por isso que tem que tirar o carro. Se a pedrinha bater na gente também, dói muito. Calma, princesinha linda. Tchau, rainha maravilhosa e perfeita. Oh, meu Deus do céu. Coisa mais linda do mundo. Vai com Deus. Amém. Boa aula. Obrigada. Até na hora do balé. Tchau. Tchau. A princesinha linda, maravilhosa, perfeita. A gente é muito baba-ovo. Eu, Bel e Nina e Mau Mau, a gente é muito baba-ovo um do outro. Cada um tem as suas brincadeiras, né? Com a Nininha, ela me chama de princesinha. Eu a chamo de princes... Não, ao contrário. Ela me chama de princesa. Eu a chamo de princesinha. Com a Bel, a gente tem as nossas brincadeiras. Com o Mau Mau. Isso é amor, né, gente? A gente se ama e a gente se trata, sim, com apelidinhos carinhosos. E, gente, aquela coisa que a gente estava brincando quando saiu de casa do carro, que o carro sumiu e tal. Vocês já foram roubados, gente? Nossa, já foram assaltados? Eu? Eu mesma não. Eu mesma não. Mas eu já presenciei dois assaltos. Um com o meu irmão e um com a minha mãe. Com a minha mãe, a gente estava no ônibus. Eu, minha mãe e minha irmã. Aí, minha mãe com a aliança dela, né? De casamento. Aquelas antigas, grossas, de ouro, né? E um rapaz chegou falando, assim, passa aliança, alguma coisa assim. Só que a gente não estava entendendo o que ele estava falando. Só que ele estava pedindo a aliança da minha mãe. Aí, ele foi e puxou do dedo dela, assim. Esse é o Maurício batendo a porta. E a minha irmã, gente, muito sem noção, muito doida. A gente estava com um bully. Bully? Sabe o que é bully, Maurício? Sei. É, que tinha comprado de aço inoxidável, né? E ela pegou aquilo e deu no assaltante. Agora, imagina o perigo, né? Se ele estivesse armado, eu tenho certeza que ele não estava. Porque se ele estivesse armado, poderia ter acontecido uma coisa ruim com ela, né? Não pode reagir, gente. As coisas a gente compra de novo, né? Mas a nossa vida, a gente só tem uma. E de uma outra vez, eu estava no ônibus também. Com o meu irmão. Engraçado que a gente estava num lugar para ir para o outro. E aí, eu falei com ele assim. Ai, não vamos no outro lugar hoje, não? Vamos no outro dia? Não sei. Me deu uma coisa assim. Eu não estava com vontade de ir, gente. Às vezes, eu tenho uns pressentimentos, assim, uns avisos, sabe? Aí, ele, não. Vamos hoje, vamos hoje, vamos hoje. Entramos no ônibus. Gente, aquele assalto foi horrível. Porque entrou uma meia dúzia de homens, sabe, mamal? Tudo doido, gente. Tudo muito agressivo, sabe? Eles estavam lá na frente, aí, uns no meio do ônibus, outros atrás. Pegando tudo, pegando tudo. E quem não tinha dinheiro para dar para eles, eles estavam metendo a mão na cara das pessoas. Uma senhorinha falou, não tenho nada, não tenho. Meteu a mão na cara dela. Um horror, gente. Um horror. E eles estavam com sacas, sabe? Então, foram essas duas experiências terríveis, assim, na minha vida. Nossa, mãe. Eu fiquei tremendo durante muito tempo. Você já passou, Maurício, por uma experiência, assim, de assalto? Não, assim, não. Graças a Deus, né? Vocês já, gente? Me conta aqui nos comentários. Essas duas foram, assim, as únicas, né? Teve uma vez que eu estava grávida e um assalto, mas o cara quebrou. Estava quebrando o ônibus? Também, gente. Teve uma vez que eu estava grávida. Aí, eu estava indo para Madureira. E aí, o mamão falou comigo, não vai. Não vai, não. Eu falei, tá bom, não vou, não. E aí, eu fui. Eu fui, gente. Às vezes, a pessoa tem um pressentimento, né? Ele falou, não vai. Eu sempre ia, mas naquele dia ele falou para eu não ir. Eu fui. Aí, gente, teve uma briga do motorista. Não foi assalto, não. Foi uma briga do motorista do ônibus que eu estava com o cara do carro. Aí, o cara do carro saiu, atravessou o carro, assim, na frente do ônibus. Pegou um negócio de ferro, uma barra de ferro e começou a quebrar o ônibus. O motorista, não sei porquê, trancou a porta do ônibus e não deixou nenhum passageiro sair. Todo mundo gritando, todo mundo desesperado. Abre a porta, abre a porta. Ele trancou a gente dentro do ônibus, não deixou ninguém sair. E o cara também armado lá do lado de fora, apontando a arma lá na frente do ônibus com o revólver. Apontado para o ônibus. E a gente preso dentro do ônibus. Eu grávida. Nossa, gente. Todo mundo me acudindo, sabe? Aí, quando ele abriu a porta, uns moços, assim, camelô, me deram água. Foi horrível. Eu tinha esquecido dessa. Foi uma sensação horrorosa, gente. Horrorosa. Chegando mensagem aqui para mim, gente. Nossa, mas assim, você não pode reagir, né? Você tem que ficar calmo e deixar, gente, levar. Porque, infelizmente, as coisas a gente pode comprar de novo, né? É, então é isso. Daqui a pouco a Bel está chegando aqui. Hoje ela saiu 1h10, né, mamão? Isso. Bye, mãe! Tudo bem? Tudo bem. E aí? Hoje teve aquela revisão. A professora pensou aquela revisão que a gente já tinha feito de matemática. Aí eu sabia. Aí eu tirei dúvidas, assim, dúvidas inteligentes. Porque as minhas dúvidas são bem... Só que hoje, como eu já sabia, aí eu, nossa, isso aí. Aí teve... Às vezes, gente, eu estudo com a Bel, assim, o mamão ensina a Bel. Aquela que eu fiz. O pai ensina você e você me ensina. Sim. Aí o pai me ensina e eu ensino a Bel. Tipo assim, o pai ensina. E aí, eu também, como não sou boa em matemática, eu fico junto aprendendo. Sim. E aí anima a Bel de aprender também. Porque ela... Eu... Quando eu entendo, né, mamão? Uhum. Aí ela se sente motivada em entender também, não é assim? É, exatamente. E aí a gente estuda junto, a gente pode fazer mais vezes assim, né? É. Eu sou boa em português, gente. Matemática, eu sou o cão. É. É. Isso é o Maurício, ligando rádio, gente. Eu sou boa, eu não sou nem de linguagens, nem de humanas. Não, nem de exato. Eu sou de humanas, a melhor, superior. Mas, infelizmente, na escola, assim, você tem que ter, né? E eles dão mais pra... A matéria é humana, gente. Gente, é a sequência mais desvalorizada. Só dão mais atenção pra linguagem e pra... Exata. Vamos pra casa. É um absurdo a crítica social implantada aí. Com fome? Tô, tô. Tá cansada? Tô. Tá com sono? Mais ou menos. Encosta e dorme em qualquer lugar. Hoje, mãe, eu acordei e tava, tipo, sol. Aí eu fiquei, o quê? Eu pensava que já era mais oito horas. Porque quando eu acordo de manhã, ainda tá escuro, mas hoje tava sol. Que coisa, né? Chegando. Bora pra casa. Você consertou. Ficou lindo, mãe. Eu fiz uma... Uma mudança. Uma mudança. Porque aquelas pérolas ovalzinha não tinha mais. Aí eu coloquei essas pérolas que você tinha. Uhum. Gostou? Gostei. E agora esse elástico é mais difícil de arrebentar. Sim, mas não puxa, não. Porque tinha arrebentado a Bel, ficou tristinha. E eu fiz. Deu um trabalhinho. Sério? Uhum. Mas ficou igual, né? Uhum. Eu amei, mãe. Obrigada. Oi, linda. Tudo bom? Oi. Também. Ai, gente. A fofa da Bia falando comigo. Ela é uma gracinha, uma fofura de menina. Meu chocolate derretou. Menina já tá pronta, gente. Agora vamos levar ela pro balé. Depois conferir a lancheira, conferir a mochila. É, a Tia Fran tá gravando, tão vendo? A Bia é muito fofa. Ela é muito fã do canal. Ela já apareceu na festa junina. É, a mãe dela falou que ela podia aparecer. É, e é isso. Agora a gente vai lá pro balé. Mininha tá animada, tá bem? Teve a provinha de inglês. Muito. Mininha falou que foi super tranquilo. E é isso, gente. Depois a gente confere a lancheira. Será que sobrou um pão de queijo? Não. Então vamos lá. Vamos lá que tá na hora. Dá tchau, pessoal. Tchau. É apertado aqui, minha. Conferindo a garrafinha. Bebeu tudinho. E conferindo a lancheira. O bombom tava todo derretido, né? É, tava todo derretido na mãozinha dela. Essa garrafinha foi muito boa. A gente comprou pra Nina e serve muito, né? É térmica. É bem útil. É bem útil. Ó, gente. Tinha um mundo de coisa aqui dentro. Tinha maçã. Não tem mais maçã nenhuma aqui. Tinha o suco. Bebeu o suco. Aqui tinha um bolinho, né? Comeu o bolinho. Tinha mais o quê? Bombom. Bombom. O último tava na mão da Nina. Tinha paçoquita. E tinha pão de queijo. Nem cheirinho tem, gente. Nem cheirinho tem mais. É. Agora a gente vai ficar aqui até as 6h40, esperando o balé terminar. O vídeo vai ficando por aqui. Um beijo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Tchau.